salve salve rapaziada bom dia a todos hoje que dia é hoje? ah sei lá que dia é hoje, eu só sei que é domingo velho eu acho que é dia 25, sei lá que dia que é hoje, nem tô ligando a parada é a seguinte, tá ligado? a gente tá indo pra um rolezinho básico com uma galerinha uma galerinha lá, aquela galera toda que tá lá na frente vamos fazer os caras esperar nós vamos fazer os caras esperar nós, tô com o senhor Rafa Paul aqui também salve salve Rafa Paul e olha lá, toda aquela galera que tá parando lá na frente pra esperar a gente lá, vamos encontrar com a galera lá Eric 99, Alexandre Lira, Ron Ron puta, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo até mesmo porque tem uns caras que eu nem conheço Girobatub Anderson Kleber mano tá uma galera lá velho uma galera e pra onde vocês vão Durão? então tá marcado pra gente ir pra Sorocity tá ligado? vamos ver se os caras, ó pegaram outro caminho então vamos retornar e os caras pegaram o caminho errado vocês vão por onde, caralho? vocês vão por onde, caralho? bom, enfim eu tô ligado que esse caminho aqui a gente não tem uma saída pra castelo exatamente mas vamos seguir o fluxo vou deixar a galera toda passar a nós aqui pra gente ir filmando essa galera toda aqui, ó vamos lá nunca vi tanta GoPro na vida, velho bom, então falei que tava errado, né? mas tudo bem então vamos levar eu vou levar esses caras aí vamos tentar passar essa galera toda aqui pra poder levar eles rapaz, tá bonito o negócio aqui, bicho e o bem louco uma coisa que é legal que é interessante falar a gente tem desde motinho 125 cilindradas até 1.100, olha lá, ó então aqui, meu é um rolê sem preconceito a parte legal é essa que aqui a gente tá fazendo um rolê sem preconceito um rolê de galera mesmo onde todo mundo pode chegar quem organizou a parada foi o Eric o Eric é o que tá com com a XJ lá na frente com o macacão olha lá, e agora o bagulho jogando os caras tudo pro tamboré quer ver? eu vou eu vou aí na frente, mano eu vou lá, e aí eu vou lá, e aí A CIDADE NO BRASIL Então, a saída que a gente tem que pegar é daquela que a gente tava pegando aí o Rafa lá, tá ligado? Porque senão a gente vai ter que fazer todo o rolê aqui por cima e sair. Vamos por lá? Então agora vamos corrigir o rolê. A galera toda tá vindo aí. Então agora a gente vai corrigir essa parada toda aqui. Vou levar os caras lá na entrada certa. Vamos ver se todo mundo tá vindo. Aparentemente sim. Vamos ver. Tá vindo todo mundo. Beleza. Aí eu vou levar a galera lá. Vou levar essa galera lá. Vamos chegar até a entrada da rodovia lá. Eu vou desligar esse vídeo. Pra gente pegar uns videozinhos melhores depois. Pra não encher o cartão de memória, né? Senão a gente não consegue filmar tudo pra vocês. Mas enfim. Então é isso aí, ó. O rolê do Eric. O Eric tá fazendo vários rolês assim. É interessante aí a galera que curte os vídeos do Eric ficar antenado. Porque assim, meu. Você pode ter motinha. Você pode ter motão. Você pode ter o que for. Dá pra colar num rolê com a gente. Um rolê sem preconceitos. Enfim. Os caras devem estar tudo estranhando, velho. Falaram, pô, tá chegando no mesmo lugar de não. Nós vamos ficar rodando em círculos. Vamos ver se tá entrando todo mundo pra cá agora. Agora tá correto. Agora o bagulho tá ficando chique. Agora é só deixar rolar. Então tá aí, rapaziada. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Com a imagem dessa galera toda aí, ó. Que tá no rolê com a gente. Vou me despedindo de vocês por aqui. Falou, falou. E até daqui a pouquinho no próximo vídeo.